Música Meu erro foi virar fã de quem criticou agora E tenho que dizer outrora o que eu não digo amanhã Que chegou no tio Sam e pajuou a liderança E chamou a mulher da França do que não deve chamar Meu erro foi confiar em alguém sem confiar Burro feito os portugueses, exarei, exagerei no mistério Saindo com uma mulher que tinha vários fregueses Transamos algumas vezes e depois que ela encheu a pança Pegou a nossa criança e trouxe a pensão pra eu pagar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Eu confiei em alguém e que nunca me fez feliz PRF também e eu confiei no país Que não errou os guris e não respeitou a criança Aumentou foi a matança da família popular Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Uma mulher que eu morava porque me apaixonei Depois de um tempo casei na cidade onde eu estava Na hora que eu viajava atrás de encontrar bonança Convidavam segurança e botavam no meu lugar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Foi meu erro dar um giro em busca da pior praia Eu achei que malafaia era o que eu mais admiro Eu pensei que voltou o miro, o miro e sim, uma ordenança Mas não é a semelhança do Deus que eu levo ao altar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Há um cara no agasalho de comércio no sertão Eu vendia o algodão que adquiri no trabalho Botava pedra em cascalho entre os sacos da balança E sendo desse jeito dança um sujeito que comprar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Esse meu erro primeiro, eu digo de modo franco Foi acreditar no banco que carregou meu dinheiro O pior é que um banqueiro misturou minha poupança Eu não vou deixar herança pra família do meu lar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Com uma moça danada no sertão eu namorava No momento que eu brigava em vez de fazer zoada Ela fazia, ficava calada Mas de noite ia pra dança Que mulher que fica mansa e está querendo aprontar Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Meu erro foi confiar em alguém sem confiança Eu adorava Eu faço confiar em alguém sem confiança